Olá pessoal, sejam bem-vindos a série de vídeos desse canal que vai falar exclusivamente a respeito de uso, dicas, de como interagir no fórum tomasvasquez.com.br Como vocês já devem saber, se vocês têm acesso a esse canal, vocês devem ter visto nos comentários ou eu falando em um dos vídeos ou através do próprio blog ou vindos do próprio fórum, que o fórum é uma das ferramentas disponibilizadas para perguntas e respostas, tirar dúvidas a respeito dos conteúdos que são publicados no blog e também são publicados aqui neste canal de vídeos e também de assuntos em Excel em geral, principalmente Excel. Tratam-se de outros assuntos lá, qualquer coisa relativa a pacote Office, inclusive algumas coisas de programação para web, mas exclusivamente VBA. O uso do fórum tem sido constante e vem crescendo bastante nos últimos anos e isso tem demandado bastante atenção no sentido de administração e moderação e principalmente na forma de uso. Ainda tem bastante gente que tem dúvidas em relação a algumas operações básicas que permitem você fazer uma boa interação no fórum. Eu vou então aqui publicar vídeos de ajuda simples e algumas dicas de uso, de boa utilização para a gente manter a saúde do fórum, quando eu digo saúde, manter o conteúdo limpo, focado e bastante significativo para servir de uma biblioteca de conteúdo, de soluções para o dia a dia de quem é programador Excel VBA e para quem faz uso também do pacote Office, já que esse tem sido a linha guia de todo o conteúdo que vem sendo publicado por aqui. Eu espero que isso auxilie a todos a fazer um bom uso do fórum, inclusive auxiliar a fazer uso do fórum para quem ainda não conseguiu. Fique ligado, esse é uma lista exclusiva para conteúdos que somente remetem a uso e todas as opções que o fórum oferece para vocês. Fiquem ligados, qualquer novidade, acompanhem o canal, inscrevam-se, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e receber todas as atualizações que são publicadas nesse canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho